Olá, minhas amigas do coração. Olha aqui, gente, no fundo desta sacola tem novidades nesse canal. Fiz algumas comprinhas, né, que já estava querendo, já tinha encomendado há anos, mas aqui tudo demora de chegar. E aí reuni tudinho aqui nessa sacolinha e venho hoje dividir com tudo que são amigas. Eu sei que gosta das novidades que a gente traz. Espera aí que eu estou tirando aqui no meu cordão, tá vendo? Porque eu não quero bater no microfone, o microfone bater na câmera e sacudir vocês. Então, espera aí, tá? Vamos tirar com o maior zelo aqui, com o maior... Essa aqui faz a sacolinha. Espera aí, tá? Eu errei de ver ter feito isso. Mata a sua alisada. Ó, gente, já foi, tá? Sacolinha. Foi. Deixa eu mostrar pra vocês logo que eu recebi de amostra. Eu ganhei de amostrinha esse Lira, que é o perfume da Zadrona de Colônia de Eudora, gente. Eu já tive o perfume, não sei se vocês lembram. No lançamento eu comprei o perfume e comprei o hidratante. Mas sabe algo que não rolou? Ele me deu uma dor de cabeça desgraçada. No dia seguinte eu passei pra frente. O hidratante e o perfume Lira. Teve algum dele que me incomodou e coisa que é muito rara, um perfume dá dor de cabeça. E o Lira conseguiu essa proeza de me dar dor de cabeça. Eu peguei e taquei pra frente aí. Então a amostrinha que tá aqui eu vou dar pra alguém, porque eu não, né? Não quero ter dor de cabeça pro perfume, não. Quando dá dor de cabeça eu vou passar pra frente. Vou mostrar pra vocês, gente. De Jequiti. Ó. Eliana Cristal, meu benzinho. Meu benzinho. Eliana Cristal, podre de chique. Sabe o que é podre de chique? Não é o perfume podre não, tá? É a fragrância que é podre de chique. E Dona Eliana fez lindamente esse perfume aqui. Fiz esse pedido. Menina, já tem mais de um mês. Tem mais de um mês. Mas aí aconteceu as coisas que aconteceram por aqui. Eu acabei enrolando. Me enrolei todinha. Acabei não indo buscar. E a consultora me ligou. Suzy chegou. Vem se lascar. E Suzy foi. Se lascou. Olha eu cuspindo. Então, gente. Eliana Cristal, do Ditoral de Colônia Feminino. Colônia Feminino de 100ml. Fiz o pedido do Larissa Manoela. Porque eu achei aquele frasco que a corra mais linda. Fosco. É um frasco fosco. Parece que meio jateado. Fosco. Alguma coisa assim. E eu tô esperando o meu Larissa Manoela chegar. E tô curiosa pra conhecer o perfume do Carlinhos Maia. Porque o Carlinhos Maia a gente sabe que é poderoso aí do Instagram, né gente? O bicho é poderoso. E ele carregando aquele arroba que ele carrega. Aquele peso que ele carrega no nome. Ele não ia lançar um perfume meia boca, né? Então, eu tô curiosa pra conhecer o perfume do Carlinhos Maia. Que tá assim, uma febre. Muita gente questionando a fragrância. Uns falam que é bom. Outros falam que nem tanto. Enfim. Mas eu quero conhecer. Tô esperando o meu Larissa Manoela chegar. E tô esperando também. Porque a consultora diz que vai receber. Fez o pedido extra aí do Carlinhos Maia. Se eu gostar. Se eu curtir. Fica bom na minha pele. Eu trago aqui pra dividir com tudo, tá? Então, esse aqui é o Eliana Cristal. Eu não sei se eu já tive perfumes da Eliana, gente. Eu não consigo me lembrar. Eu acho que eu já tive um pequenininho, Eliana. No ano passado. Eu só não sei qual foi. Porque tem várias versões, né? Mas eu tive um pequenininho. Que eu não curti muito. Acabei doando. Mas esse aqui eu experimentei na loja. Experimentei na loja da minha amiga. Ela que vende a Kiti. Ela vende a Avon. E foi um verdadeiro paixão, gente. Que perfume lindo. Logo que eu morri, fez perfume. Fresco. Fresco. O jato dele já te causa um impacto. Mas é um impacto fresco. Gostoso. Sabe aquele perfume limpo? Impactante? Fresquinho? Pro dia a dia? Eliana Cristal, gente. Olha a coisa linda. O frasco já é uma joia, né? Já te remete a uma joia? Ele tá comigo aqui tem uma semana. Mas eu tava assim, meia, né? Bora coxada. E aí eu resolvi juntar hoje. Fiz vários vídeos. E coloquei esse vídeo de comprinhas. Que foram dos produtos de Kiti que eu comprei. Então, Eliana Cristal. Perfeito. Luminoso. Vibrante. Marcante. Dia a dia. Tô apaixonada. Do jeitinho que eu gosto. Do jeitinho que eu gosto. Ainda na Kiti. Tenho duas ressalvas pra fazer. Ressalva? Pra fazer. Pra falar sobre esse perfume. Rebeca Bravanel. Mais uma filha do patrão aí. Os perfumes baratinhos, né, gente? 25 ml. Dessa linha aí. Das menininhas do Silvio Santos, né? Eu tenho aqui o perfume da Patrícia Bravanel. Maior do CML. Eu sou apaixonada por aquele doce. Naquele perfume, gente. O último lançamento aí da Patrícia. Eu tenho aqui, tá? E essa aqui é a Rebeca. Que é mais uma filha aí do Silvio Santos. Enfim. A caixinha é lindinha, olha. A caixinha é lindinha. Nesse aspecto meio azulzinho, rosa. O frasquinho é a coisa mais tchuca-tchuca que vocês estão vendo aí. Tem rosinhas aqui impressas no frasco, ó. Tá vendo? O que já te remete, né? Essas rosinhas. Essa cor do líquido aqui é rosinha também. Já te remete a uma fragrância fresquinha, floral. Bem dia a dia. É bem isso mesmo, gente. E ele tem um quê de atalcadinho? Foi isso que eu gostei. Eu experimentei lá com a menina. E depois que ele passou uns 10 minutos, ele foi ficando atalcadinho. Falei, não, eu quero. Tá tão baratinho. Parece que foi 20 reais. Foi 22 reais. Foi bem baratinho esse perfume aqui, tá? 25 ml. E eu fiquei assim, apaixonadinha por esse cheiro. Só tem uma coisa pra te falar, Rebeca Bravandel. Por que tu não criou uma coisa maior, mulher? Por que tu não botou de 100 ml, pelo amor de Deus, igual a tua irmã Patrícia Bravanel? Né? Essa coisa pequena, a gente não vai nem cócega. Eu não gosto das coisas pequenas, Brasil. Eu gosto das coisas... Eu gosto das coisas grandes. Eu gosto das coisas avantajadas mesmo. Né? Se é pra ter, vamos ter logo o grande. De 100 ml. Eu gosto das coisas grandes. O meu olho vai nas coisas grandes. Não tem culpa, gente. A gente gosta das coisas de volume, de tamanho. Então, eu vou logo no de 100 ml. Que é pra fazer efeito logo. Pra tu sentir. Agora, um negócio desse aqui. Não faz nem cócega. Uma sentada sozinha, relevo ele todinho. Uso. Por que não dá? Então, assim, ó. Muito miseria esse frasco de 25 ml. O frasco é lindo, lógico. A fragrância é maravilhosinha. Belíssimozinho, sabe? Bem encantadorzinho. Tudo no diminuidinho. Porque ele é pequenininho. Mas o frasco deveria ser um de 100 ml, Rebeca. Pelo amor de Deus. Teu pai tem dinheiro, mulher? Por que tu não aumentou este negócio? Né? Então, assim, gente. Tô apaixonadinha. Paguei baratinho. Acho que foi 22 reais, menos de 22. Já vi que tem valor até menor, né? Mas eu peguei fora da promoção. E aí, também do quê? Da Avon, né? Da Avon. Peguei o Atitude Libelli. Uma delicinha de algodão doce aí. Alguém me falou aqui no comentário. Suze, ele é muito sintético. Menina, e tu espera o quê do algodão doce? Tu espera o quê do algodão doce? Das balinhas. Tem que ser sintético, gente. Pelo amor das pessoas. Não para pra pensar, não. Para pra pensar, mulher. Pelo amor de Deus. Tu quer como? Como é que o perfumista vai trabalhar o algodão doce? Se não for sintético? Como é que o perfumista vai trabalhar as balinhas se não for sintético? A gente, pelo amor de Deus, tem algo nos perfumes? Na perfumaria que tem que ser sintético, meu amor. Não tem como ser nota natural, não. Não tem que ser a coisa natural ali, não. Tem que ser o sintético. E aqui tem essa pegadinha de algodão doce com frutinhas. Sim, tem algo de balinha, sim. Algo meio sintético tem, mas tem que ser sintético. É algodão doce. Não tem como. Hum, eu achei uma delicinha. Não coloquei defeito nisso aqui, não. É algodão doce de balinha. Tudo docinho. Se você gostar dos docinhos, você vai amar isso aqui. Tem um algodão doce, tem balinhas. Tem um cremosinho bem gostoso que dá vontade de tirar esse borrifadorzinho aqui e engolir. É uma delicinha, gente. Tem nada sintético aqui, não. E tem que ter mesmo, porque em algodão doce não tem como você colocar nota natural lá dentro do algodão doce. Tem que ser sintético, gente. São corantes artificiais que eles usam. Acho que é isso, né? Pra fazer essa mistura aí nas notas. Então tem que ter o sintético, meu amor. Para pra pensar, pelo amor de Deus. Uma delícia, tá? Eu não gostei, não achei nada sintético. Achei docinho, bem envolvente. Bem cremosinho, bem marcante. É por isso que ele tá aqui, que é o Atitude Libelluli. Bem baratinho também. Acho que foi R$24,00 esse aqui. Tava na promoção. Peguei também com... Eu tinha feito o pedido há um tempo atrás. Olha, as coisas demoram de chegar aqui. Tu lembra aí? Tu lembra que isso aqui tem um ano que eu falei que eu fiz o pedido, né? Pois veio chegar agora, tá, gente? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o pedido do Iliacê. E fiz o pedido do... E fiz o pedido do Ecos Ixpink. A consultora falou, Suzy, eu já botei três vezes o pedido do Ixpink e não vem. Só vem do Iliacê. Aqui pra região não tá disponível. Aí eu disse, não, mulher. Agora deixa quieto. Deixa quieto. Então o Iliacê chegou. Baita perfumão de mulherão com tuduão. Como diziam as meninas aqui na plataforma. Baita... Gente, que cheiro é esse, Brasil? Ai, que delícia. Ai. Sabe aquele perfume gozante? Sabe aquele perfume que você passa e você já imagina fazendo, assim, coisas... Coisas absurdas, tenebrosas, sabe? Sabe aquele perfume que você já remete, assim, a safadeza carnal? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu tô encantada, gente. O frasco já é essa cor mais linda. Essa tampa vinho meio bordô. Ai, que lixo. É lixo não, Suzy. Pelo amor de Deus. Pera aí, gente. Luxo. É porque a língua travou. Que luxo é esse pote. Que luxo é esse frasco. Que luxo é essa tampa. Amei o Ilia C. Muitas vezes você fica dando bola pra lançamentos aí futuros que estão por vir. Mas não dá ousadinha de conhecer uma maravilha dessa aqui, gente. Pelo amor de Deus. Doce, adocicado, atalcado. Do jeito que eu gosto. Perfumão de mulherão. Ó. Uma das melhores aquisições que eu fiz na minha vida. Esse perfume aqui, tá? Ilia C, assim. Tô profundamente apaixonada. Esse aqui pra uma noite a dois. Poucas borrifadas, menina. É pra tu fazer sucesso. De esmaltes, eu consegui encontrar esse Anarikma aqui, gente. Que nada mais é do que um verde flua. Tá vendo que verde flua lindo? Verde flua. Que é o verde que tá na moda. Eu já procurei bolso. Já procurei roupa. Sapatos aqui na cidade onde eu moro. Mas parece que o povo aqui tem medo de investir nessa cor. E o bicho não vender, né? Só sei te dizer que é uma cor linda. Que pelo menos o esmalte eu consegui encontrar dentro dessa coisa flua, né? Que é esse verde atualmente aí. Verão. Cara de verão. Então, eu peguei esse aqui, o da Anarikma verde flua. E esse aqui, o verde abacate. Da linha Color Trend. Eu já fiz a mistura aí dos dois. E ficou exatamente essa cor aqui, ó. Esse por baixo. E esse por cima. E esse aqui deu totalmente, cobriu totalmente esse. Mas ficou lindo. Qualquer hora eu apareço aqui nos vídeos. Eu tô aqui hoje com um nude da Risqué bem lindo, tá? É o Gota dos Anjos, que é esse aqui, ó. Esse esmalte é o Gota dos Anjos da Risqué, gente. Ele é maravilhoso. É um nude muito chique. Mas essa semana eu vou tirar e vou colocar esses dois verdes aqui, tá, gente? Então, eu tô apaixonada por esse verde. Principalmente pelo Neon da Anarikma, que eu fiquei assim, em total encanto. E pra finalizar essas comprinhas, deixa eu mostrar pra vocês dois itens de maquiagem. Assim, que eu tô assim, apaixonada. Eu tô assim, naquele lance, sabe? Eu sou uma pessoa muito visionária. Então, gente, se na minha vida um dia, sabe quando você vai, vai indo, vai indo, vai indo numa coisa? E lá na frente você para pra pensar, analisa e falar, não, agora eu quero meter a cara em outra coisa. Eu vou buscar outra coisa pra minha vida? Eu vou buscar novos objetivos? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida é maquiagem. Eu gosto muito desse mundo feminino. Eu gosto de me ornar, de me enfeitar. Eu gosto de enfeitar as pessoas que estão à minha volta, assim, amigas. Minha mãe também. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, futuramente, quem sabe eu não crie meu cantinho, né? Não desenvolva aí meu cantinho. Botique da beleza. Botique é alguma coisa com Suzy. Alguma coisa que tenha branco, com dourado, com ouro rosê, com preto na decoração. É o jeito que eu gosto, gente. Então, assim, eu tô nessa coisa, sabe? Visionária. Visando o futuro aí. Quem sabe, se Deus me permitir, vai que dá certo, né? Nessa botique eu pretendo vender algumas coisas que eu gosto. Entre maquiagens, roupas, fazer maquiagem. Blusas. Enfim, coisinhas que nós gostamos desse mundo aí. Que deixa a gente, assim, muito feminino. Então, eu tô nessa pegada, tá? E já estou me adiantando nas maquiagens. Dê uma olhada nesse bronze. Apenas olha esse bronze e me conta aí o que vocês acharam, gente. Que bronze é esse? Esse aqui é o bronze esplendor da linha Eudora, gente. A Eudora tá arrasando. Eudora, minha filha. Olha o tamanho do espelho disso aqui, gente. Eu não quero passar muito aí, porque tem uma baguncinha generalizada por aqui. Vai dar uma reflexão aí pra vocês, ó. Mas é um bronze com espelho gigante. E é um bronze, meu amor. Eu sou apaixonada. É um dos itens de maquiagem que pra mim não pode faltar. Que é o contorno, bronze, bronze contorno. Essas cores, gente, eu amo. Iluminador, que é pra brilhar mais do que o sol. Bronze contorno, eu gosto. Batom. Gente, eu gosto de tudo. Mas o bronze contorno, o contorno bronze, não pode faltar. E esse bronze aqui é lindo. É bem o tom da minha pele mesmo. É com ele que eu estou hoje. Já usei acho que umas duas ou foi três vezes. Eu tô assim encantada. Porque tem uma semana que ele chegou. É. Esse aqui é o bronze esplendor, tá? Olha. A embalagem cabe na minha mão de tom gigante. E é luxo. Então eu já tô visando assim o futuro. Quem sabe eu não monto o meu cantinho da beleza. Vou fazer umas coisas que eu gosto. Vento e vende roupas e tudo mais. Sabe aquelas botiquezinhas pequenas? Bem chiquezinhas, bem confortáveis. Que as amigas entram pra tomar um café, tomar um chá, tomar um suco, tomar uma água. Ou até mesmo tomar o quê? Que tá na moda agora o gin. Sabe? Aquele cantinho onde você recebe suas amigas. Ao mesmo tempo você vende, você bate papo, toma um gin, toma uma bebidinha. É esse cantinho que eu sonho pra mim. Tá, Brasil? Então essa aqui, ó. Mais uma aí pra fechar. Essa aqui é a paleta de sombras. Intensifique da linha Glendial Dora. Gente, eu já tinha visto essa paleta aqui só. Sobre resenhas aqui na plataforma. Mas quando eu vi essa paleta ao vivo e a cores, eu não resisti. Apesar de já ter comprado a meta de gold, gente. E outra. Tá chegando a da Nina Secrets. E aí aquela roxa da Nina Secrets. Brasil. Aquela roxa da Nina Secrets. E essa aqui é Intensifique Glendial Dora, tá, gente? Conta com sombras mate, brilho. O cintilante, mate, super brilho. E as multifuncionais. Ou seja, você pode usar as multifuncionais nos olhos, nas lochechas aqui. Como bronze, como contor. E eu deixei assim no saquinho pra mostrar pra tu como é que ela vem. Agora, dê uma olhada nisso aqui. Dê uma olhada nisso aqui, Brasil. No meu cantinho da beleza. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ser minhas clientes no meu cantinho da beleza? Quem sabe em São Paulo? Né? Quem sabe, gente? Agora a pandemia deu uma diminuída. Quem sabe por aí algum encontrinho. A gente não se encontra em algum shopping, algum lugarzinho assim. Quem sabe, né? Vamos assim pensar no futuro. Visionárias, né, gente? Olha, essa paleta é tudo para mim, gente. Tudo para tu. É tudo, tudo, Suzy. Essa paleta é a cor mais linda que eu já vi na vida. Esse blanche aqui, ó. Essas quatro aqui abaixo, tá vendo? Essas cinco aqui abaixo. Ó, já enfiei a unha aqui. Menina, eu quase me suicidei. Essas cinco aqui abaixo, dá pra você usar. Elas multifuncionais, tá, gente? Você pode usá-las como contorno, bronze contorno, iluminador. Esse aqui, rosinha, você pode usar como blanche. Esse aqui é a coisa mais linda. Fica um blanche muito lindo, tá? E as outras sombras, entre as opacas, tem as brilhos, cintilantes. Enfim, é uma paleta completa aí, ó. E fora que é maravilhosa. Assim como o bronze esplendor. Então, eu tô assim, verdadeiro encanto com essas maravilhas aqui. Como eu disse aí, quem sabe no futuro, né? Já que eu amo maquiagem, eu amo esse mundo da maquiagem. Enfim, e pra finalizar, eu preciso mostrar isso aqui pra você. Eu preciso mostrar isso aqui pra tu, minha amiga. Porque a gente, né, a gente tem umas sete idades, mas a gente se presenteia com bonequinha. Essa daqui foi logo depois que eu comprei meus presentes de aniversário. Eu passei na loja da minha amiga que vende Jequiti. Ela vende Jequiti, vende Avon, vende um monte de coisinha. E essa bonequinha estava lá, assim, solitária no cantinho. E eu não registro as bonecas, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês que eu me presentei com ela. Olha, a caixinha que ela montou. Ela montou um kitzinho, tá? Ó. E aí, eu falei, eu vou mostrar pras meninas. Porque, olha, olha isso aqui, gente. Eu apresento pra vocês a minha nova bonequinha. Ô, meu Deus do céu. Como que eu gosto dessas coisas, gente. Como essas coisinhas me encantam. Imagina a Suzei com a menininha, né? Uma menininha. Deus não me deu oportunidade, só me deu um rapazão. Matheus tá em 9, 25 anos. Mas aqui, ó. Eu tenho esse lado menininha que eu não deixo morrer, não, tá, gente? Olha, a minha Curry. O nome dele é Curry. Mas eu já apelidei ela de Su. Su, Su, né? Su. Então, essa é a minha nova bonequinha Suzei. Veja se não é a minha cara. Olha o lacinho da cabeça, Brasil. Ela é toda veludadinha, toda massinha. Até isso aqui, gente. Antes de eu gravar vídeo, antes de eu começar a gravar vídeo. Eu sento pra fazer todo um ritual. E eu faço esses cachinhos aqui na lateral do meu cabelo. Pra que fiquem os cachinhos, sabe? Bem natural. E a bonequinha é mais a minha cara impossível. Quando eu vi, eu falei pra ela, Rosana, mulher. Eu quero achitar a bonequinha na minha vida. Então, assim, ela falou, Suzei, já tirei uma pra mim também. Ó, tá na minha cama. E eu vou deixar aqui no cantinho de vídeo, tá, gente? Tomei minha cama aqui no cantinho. Vocês vão ver ela aqui fazendo parte do cenário. E eu só sei te dizer que eu tô apaixonada pela minha Curry. Que agora é Suzei. Já registrei como Suzei, tá? Então é isso. Fico por aqui com a minha coisa linda. E de vez em quando eu faço essas loucuras. Me julguem, gente. Me julguem. Eu tenho minha idade, tenho. Mas eu amo bonecas. Eu tenho algumas barbes aqui guardadas. Eu tenho uma boneca de pano que eu ganhei há muito tempo atrás no aniversário. Eu guardo até hoje. E essa aqui, mais uma de tecido, né? De pano. Só que é bem aveludada, bem macia, gente. Olha isso aqui. Eu amo, tá? Amo essas coisas. Pode me julgar, mas eu amo mesmo. E é isso. Finalizo esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente volta a se encontrar mais vezes no próximo. Assim, cheio de carinho. Um beijo, um abraço apertado, um carinho dobrado, um beijo na boca de todo mundo, um abraço. E a gente volta a se encontrar nos próximos, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.